Salve rapaziada, cara, nesse vídeo que eu vou estar falando pra vocês, vou estar mostrando tudinho Nesse vídeo, cara, tá muito brabo, muita gente tava pedindo, cara, eu li muito, muito, muito comentário E eu não tava conseguindo responder a todo mundo que tava com essa dúvida E a mira tava tremendo no panda mouse pro Rapaziada, pra fazer esse vídeo aqui, vocês podem ver aqui em cima, ó Esse aqui é o HUD que eu tô utilizando, cara, esse mapeamento aqui tá muito top Rapaziada, se você quiser ter acesso a esse aplicativo aqui, não perca tempo Ele já saiu aí no canal, só dá uma conferida, corre que ainda dá tempo de você baixar Tá sem senha, sem nada, só aí no último vídeo do Bluestex 8 Esse daqui é uma modificação que eu fiz do panda mouse pro, ou seja, não tem risco de ban Se quiser, cara, vai tá passando agora aqui nos cards, então vai lá e dá uma conferida Aqui pra vocês verem, eu só arrumei bem rapidinho o HUD Só pra eu conseguir fazer esse vídeo pra vocês Com a mesma sensibilidade do vídeo Se você quiser, corre lá naquele vídeo também, que vai tá aqui embaixo na descrição Corre lá, que lá eu ensinei você a como que você pode encontrar a sua sensibilidade Sem copiar de ninguém do panda mouse pro, sem erro nenhum Então corre, meu parceiro Nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês A como que vocês podem fazer pra mira parar 100% de tremer Não vai ter mais problema, rapaziada, com a mira tremendo Eu vou passar muitas dicas, tudo que eu utilizava Pra quem não sabe, eu jogava no Octopus Como vocês sabem, Octopus, mano, a sensibilidade é uma porcaria Então eu tive que aprender na marra E eu vou passar aqui pra vocês tudo que eu aprendi Desse longo tempo que eu joguei no Octopus Que foi muitos meses E vou passar aqui pra vocês tudo nesse vídeo Agora eu voltei aqui no CSzinho Agora eu vou tá jogando aqui só pra vocês verem, cara O que eu tô jogando Porque a mira não vai, não vai nunca tremer Eu vou mostrar pra vocês até o final do vídeo Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como que a mira não treme Cara, eu não sou acostumado a jogar no panda Nunca joguei, joguei só uma vez pra fazer o vídeo de segunda Então dá um desconto aí Eu não vou tá jogando bem É só pra vocês verem que a mira, ó Vai retinha Não vai tremer nenhuma vez Então, cara Eu só queria tá falando isso E agora eu vou ensinar cada dica que eu vou falar pra vocês Prega tem Presta atenção Pega um papelzinho aí Dá aquela anotada Cara, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês Mexa na velocidade do ponteiro, rapaziada A velocidade do ponteiro é algo muito, muito, muito importante Por que que você tem que mexer? Esse cursor aqui que tá na tela, rapaziada Esse cursorzinho aqui Ele tem que ir de acordo com o que você mexe no mouse, ó Mexi, ele vai mexendo ali na tela Quando você deixa muito alto no seu celular O mouse, ele vai entender Que ele tem que ir muito rápido Então ele não vai, você não vai conseguir controlar Ele vai começar a tremer Beleza? Deixa no zero O meu cursor eu deixo no zero também Todos, até pra jogar no FLED Que um que não precisa suspender Eu gosto de deixar no zero E a segunda dica que eu vou dar agora pra vocês, rapaziada É uma dica bem básica Que eu sempre aviso Sempre tento falar pra rapaziada Coisa bem boba Que eu vejo que todo mundo erra, mano Todo mundo Lógico, quanto mais sensibilidade Mais você não vai conseguir controlar Ou seja Não fica usando Que às vezes a rapaziada gosta de jogar no mobile E gosta de jogar no mobilador Aí gosta de deixar tipo a DP em 900 800, tá ligado, rapaziada E isso faz com que Faz com que Trema muito Trema muito a sua mira E você não consiga jogar Então Tenta jogar sempre Eu recomendo deixar em 320 Até 411 Estourando, tá ligado 411 já vai ser muito rápido Eu recomendo você deixar estourando Em 411, entendeu Ou em 395 Como eu falei pra vocês Se você gosta de uma DP alta Depois você fica alterando Não tem problema nenhum Fica alterando entre os dois Pra você ficar utilizando No máximo uns 411, rapaziada Senão você não vai conseguir controlar E pode ser que treme a sua mira Vocês podem ver, rapaziada Eu jogando Eu não jogo muito assim no Panda Eu nunca joguei no Panda Pra falar a verdade É um pouco difícil pra mim jogar Confesso pra vocês Que a sensibilidade É um pouco difícil de controlar Não tem problema nenhum, rapaziada Vocês podem ver, ó Pega a capa normal Não treme a mira Porque, rapaziada Eu vou falando pra vocês Até o final do vídeo Então vai assistindo Que, cara, tem bastante dica Que eu vou falar pra vocês, rapaziada Uma das próximas dicas também É uma coisa que você tem que prestar bem atenção Caso você também Que eu vejo muita gente nas lives E nos comentários falando Que vai comprar kit mobilador E que vai comprar coisas novas Periféricos Ou até mesmo pra começar a jogar Entendeu? Essa daqui é uma das dicas pra vocês, cara Não compre mouse leve Tem também aqueles mouse baratos também Que não precisa ser tão caro assim, rapaziada Que tem um tipo que chama Tipo de pezinho, sabe? Que você consegue deixar ele mais pesado Quanto mais leve Os mouses baratos, entre aspas Os mouses mais baratos, rapaziada Que você encontra pra comprar Eles são muito leves Isso pode ser uma das coisas também Que faz pinar a sua bala Faz pinar o seu tiro, rapaziada Sua rajada E isso pode ser um dos problemas também Verifica se o seu mouse não é muito leves Esse mouse aqui que eu comprei Ele não é um dos melhores Não é o mais top Mas, tipo, eu paguei 20 reais nele É um mouse que é muito bom Em custo-benefício Você pode estar olhando Ele tem até com um ledzinho Eu comprei ele só por comprar mesmo É 20 reais Ele não é tão pesado Não é tão leve também Ele é balanceado, rapaziada Eu recomendo a vocês estar comprando Um mouse quase assim Ou pelo menos não compra aqueles mouses Muito, muito leve Que isso pode ser Se o seu problema não é Algum desses que eu tô falando aqui Pode ser o mouse sim Agora eu queria falar pra vocês De uma coisa muito importante Que bastante gente Na última vídeo que eu falei pra vocês Sobre mousepad Bastante gente mesmo Tinha falado pra mim Não tinha mousepad E que tava usando um pano Ou alguma capa de caderno Alguma coisa assim Pra estar utilizando Pra passar o mouse em cima Rapaziada Isso pode ser um dos seus maiores erros Que pode estar pinando Se o seu problema não é nenhum dos últimos problemas Que eu falei pra vocês Provavelmente pode ser esse Que eu tô falando agora O mousepad Cara, compra um mousepad Meio baratinho Eu tô jogando com esse aqui Já faz um ano, rapaziada Quase um ano Que eu tô jogando nele E nunca deu problema Eu paguei nesse mousepad aqui Cara Cinco reais Vocês podem ver Ele tá até hoje Eu tô utilizando ele Não tô tendo problema algum Tenta comprar numa livraria Ou algo mais próximo Que tem de você aí, rapaziada Pode ser também O seu HUD Que você montou Ele não esteja tão bom Não esteja tão adequado E você pode estar tendo Pode estar sofrendo problemas Com esse HUD, entendeu? Ele pode estar dando algum problema Ou pode estar fazendo Sua mira pinar Cara Muita gente fala Sobre bug de analógico E mira pinando Essas coisas Cara A maioria dos problemas É no HUD Sim Não tem problema nenhum Nas configurações que você fez Só que no seu HUD Do seu Panda Você pode achar Ah, é só colocar Em cima da tecla ali Bonitinho Acabou Não vai ter problema Não, rapaziada Isso daqui sim É uma coisa que pode dar problema É um dos mais comuns, rapaziada E todo mundo reclama Sempre que vem no meu privado Alguma coisa assim, cara Que eu consigo estar respondendo Eu ajudo a pessoa a falar Nossa, cara Era uma coisa tão besta Que tipo Eu não prestava muita atenção Então Eu vou estar falando aqui pra vocês, cara Se você quer aprender A fazer seu HUD Aqui na descrição Eu vou estar deixando pra vocês Um link Ou também vai estar passando Agora aqui pra vocês Aqui em cima nos cards É só você ir lá E dar uma olhada Cara Naquele vídeo Tá muito brabo Lá que eu mostrei pra vocês Eu ensinei É como cada um Pegar sua sensibilidade E achar sua sensibilidade Pro seu celular Porque como eu falei Se eu passar aqui pra vocês Uma sensibilidade Não vai estar adiantando Porque eu jogo num celular Que tem uma DPI e tal Você joga em outro celular Que tem outra DPI E tipo Não vai estar adiantando Porque não vai ser Nunca vai ser a mesma sense Então eu aconselho vocês A estarem Achando a sensibilidade De vocês Não tem problema nenhum Naquele vídeo Tá muito brabo E é também No Panda Mouse Pro Isso que se perguntam No que que eu tô jogando Eu tô jogando no Flight Por que a seta Não tá indo pro meio Não, cara Eu tô jogando aqui No Panda Mouse Modificado Que aqui, ó Se você quer ter acesso A esse Panda Já tá aí no canal O vídeo também É só você correr lá E dar uma olhada Que esse Panda Tá muito top E tá com o bug de analógico Bem reduzido Você pode ver Que tá bem reduzido Ou quase nenhum Você pode ver Que até agora Não bugou analógico Que eu dei uma mexida Bem legal Não bugou Tá na versão 1.5.0 Se quiser dar uma olhada aí E cara Agora eu vou passar pra vocês A última dica A última dica pra vocês Rapaziada Que eu queria estar passando É a mais importante É a dica principal Meu parceiro É sem essa dica Que você não vai conseguir Fazer sua mira Parar de tremer Cara Você pode ver Eu tô jogando no Panda Mouse Com a configuração Daquele vídeo Que eu ensinei pra vocês E cara Até agora Não tive problema nenhum Vocês podem ver Até agora também Que não tive problema Algum com a mira tremer Meu parceiro Como eu falei pra vocês Cara Essa daqui é a dica Que é a melhor dica Pra vocês Vocês podem ver Que a mira vai retinha Não tem problema nenhum Qual que é Essa dica milagrosa Que eu vou fazer A minha mira Parar de tremer Igual a sua aí Que tá muito linda Muito gostosa Cara Pra você fazer isso É a suspensão de tecla Não tem como Não tem jeito De jogar sem Você pode ver Até a emulador Tem que jogar Suspendendo a tecla E cara Eu vou te passar O jeito certo De você suspender A sua tecla No meio Eu fico toda hora Suspendendo ela E colocando ela no meio Porque Aqui cara Se você colocar A tecla pra direita Essa setinha pra direita Vocês podem ver Que a sensibilidade Suspender a sensibilidade Vai ficar muito mais rápida E se eu colocar Aqui na esquerda E suspender a sensibilidade Vai ficar muito mais lenta Então cara A dica maioral de todas Deixa ela no meio Que ela fica balanceado A sensibilidade Não vai ficar nem alto Nem baixo E como que você vai fazer Pra mira sempre ficar boa Sempre ficar naquele jeito Cara Pra você fazer isso Você tem que jogar Suspendendo Vocês podem ver Que eu corro Suspendo Puxa a arma Suspendo E atiro Beleza Tem que pegar Essa sequência Então mano Entra no seu treinamento E fica jogando Que você vai conseguir Pegar essa sequência Rapaziada Correu Puxou Suspendeu E atira depois Porque Sempre que você Suspende a sua mira Você pode perceber Que a sensibilidade Quando você não suspende Ela fica muito rápida Só de passar pro lado Ela fica muito rápida E agora se você Fica suspendendo Você consegue suspender Dá aquele 360 de boa Por que? Porque a sensibilidade Ela zera É igual de emulador Rapaziada Você virou pro lado Ela zera Suspendeu Dá pra dar o 360 Dá pra você Comprolar a mira Rapaziada Então Essa daqui foi a dica Master Você pode ver Eu joguei a partida toda E não premeu Uma só vez a mira Não bugou analógico Se você quer algum mapeador Que bugou analógico Ou a redução de bugs É muito baixa Tá aí no canal Como eu falei Passou aí na descrição Só dá uma olhada Lá no mapeador É isso daí Rapaziada Vocês podem ver Joguei aqui no Pandinha BlueStacks V8 Que tá aí no canal Rapaziada Se quiser Só ir lá Dá uma conferida E cara O vídeo vai estar ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessas dicas Foi as dicas que eu aprendi Jogando no Octopus Que eu joguei meses e meses Foi tudo que eu demorei Muito tempo pra descobrir Que eu demorei Pra aperfeiçoar Então cara Eu tô passando tudo aqui Pra vocês nesse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele likezão Deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal Caso você tenha caído Aqui de paraquedas Desce aí embaixo Comenta se você gostou Se melhorou sua jogabilidade Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E tchau 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 E tchau